Eu não sei se você gosta mais da casa dos Targaryens, ou da casa dos Lannisters, ou da casa dos Starks. Enfim, dependendo, sei lá, você prefere o Lufa-Lufa, não sei, eu não vou te julgar. Mas hoje eu vou contar a história de uma casa que é muito importante na história do Brasil, a casa de Habsburgo, a casa que está por trás da independência do Brasil. A casa de Habsburgo dominou a Áustria por mil anos. Isso, mil anos. Daí, lá por volta de 1790, mais ou menos, nasceu a herdeira da bagaça toda, a descendente Caroline. Caroline Joseph Leopoldine Francis Ferdinand. Eu não sei como é que está o meu sotaque austríaco, acho que deve estar péssimo, mas é um negócio assim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Acontece que essa menina foi usada num jogo político. Ela foi prometida para casar com um descendente do Império Português, o Dom Pedrinho, nosso. Porque com esse povo, gente, funciona assim. Você tem um rico, você casa com outro rico, para nascer um monte de riquinhos. Essas coisas antigas, né? Eles, quanto mais puderem evitar pobre, eles evitam. Ah, isso é coisa de pobre. Porque se não nasce um monte de bebezinho classe média e eles não gostam. Bom, a Leopoldina, que passou a ser chamada de... Na verdade, ela se chamava Leopoldine, passou a ser chamada de Leopoldina. Foi mandada para o Novo Mundo. Isso, Novo Mundo. Se você não sabe o que significa Novo Mundo, saiba que isso é o Brasil. E veja que pegava bem o nome, né? Essa coisa de chamar de Novo Mundo, dava um tchan, dava um arrepio, um telecotecozinho no pessoal. Enfim, agora, hoje em dia, nem isso mais, né? Nem novo, nem velho. Agora já é terceiro mundo, né? Antes, pelo menos, eles tinham uma esperança. E hoje nem isso tem mais, enfim. Bom, para falar dessa mulher sensacional que foi a Leopoldina, eu separei aqui sete razões, claro, para associar com o 7 de setembro que ela estava por trás. Razão número um. Ela era 100% humildade pura. É, para você ter uma ideia, o próprio Dom Pedro, na época, ele foi criado, acostumaram, na verdade, ele, né? Comer com as mãos. Não ensinaram o menino a usar garfo direito no dia a dia. Eu estou falando sério. Aí ela cresceu aprendendo. Os 32 talheres e tal. E quando ela chega aqui no Brasil, ela começa a comer na mão. Olha que interessante. Só para mostrar que não era metida. Razão número dois. Ela era nerd. Bazenga. É, a Léo amava estudar, amava botânica. Tanto que quando ela veio aqui para o Brasil, mandou vir com ela um grupo de pesquisadores e cientistas só para estudar a fauna do Novo Mundo. Por causa dessa história, desses estudos todos, foram publicadas várias pesquisas por décadas só por causa dela. Razão número três. Ela era corajosa. Aqui tem coragem. Quer ver? Só para receber a notícia, a Léo era caçadora. É, caçadora profissional. Se metia sozinha na floresta e não queria nem saber. Sabe quando alguém fala que vai matar a cobra e mostrar o pau? Então, ela fazia isso, sabe o caso? Literalmente. Ela era estilosa, tanto que foi ela que escolheu as cores do Brasil. E dizem que foi ela, inclusive, que costurou a primeira bandeira do país. Razão número cinco. Ela era honesta. Olha essa história. Ela era um gêmeo, o cérebro por detrás dos arranjos do governo, de toda aquela politicagem que, enfim, conduzia. Na verdade, não era o Dom Pedro, era ela. É, até que, bom, teve uma situação que os militares chamaram ela de canto e pediram para ela dar um golpe no marido e tomar o governo do Brasil. Agora, pensa. Você consegue imaginar os militares pedindo isso para uma mulher? Você consegue imaginar os militares pedindo isso para uma mulher em 1800? Legal. Bem louco. E sabe o que ela fez? Virou para eles e falou Não sei se tem um cocô na cabeça. Não foi exatamente assim, mas a ideia geral foi essa. Razão número seis. Ela era influente. O Dom Pedro estava naquele lenga-lenga, não sabia se comprava guerra com Portugal, se, enfim, se deixava quieto. E foi ela que escreveu uma carta definitiva para ele, dizendo Pedro, já deu, declara essa independência agora. Se não fosse por causa dela, é bem provável que o 7 de setembro, ao invés de ser a comemoração da independência, fosse a comemoração de, sei lá, de sexta, quando caísse na sexta. Razão final. Ela tinha um coração incrível. Contam que antes de morrer, ela pediu que cada trabalhador do palácio fosse até o quarto dela para ela perguntar se alguma vez já tinha ofendido aquela pessoa, sem querer, para que ela pudesse pedir desculpas antes de ir embora. Ela morreu deixando um monte de dívidas para o governo, porque mandou um monte de dinheiro para a caridade. E não quis nem saber. E quando foram investigar o cadáver dela, quase 200 anos depois, descobriram que as joias que ela usava eram todas de mentira, real, bijuteria mesmo, porque ela tinha vendido as originais e dado tudo para os pobres. Essa é a nossa, Léo, uma das mulheres mais incríveis da história do Brasil. E você não tenha dúvida, um dos grandes gênios por detrás da nossa independência. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri